Muito bem, você tem uma vida estressante? Tem? Então, vou te dar uma dica. Procura alguma coisa para você relaxar, tipo artesanato, pintura, aula de violão, tudo que desestressa você pode ter para que você possa, daí você ter uma criatividade. Exatamente, estou aqui com a dona auxiliadora, agora imagina o que ela faz durante a semana. Enfermeira, meu amigo, lá do hospital do satélite. Começou porque você no hospital é terrível e para me destressar eu comecei a pintar. Eu vim na internet e comecei e aprendi, comecei a expor e estou vendo. Olha só, além de ela trabalhar com crochê, que é uma arte milenar, ela trabalha também com pintura. Olha a boneca de Recife embelezando o fogão de casa. Com certeza, fica muito bonito, é o kit completo que a gente faz, fica ótimo. Agora que tem, eu como leigo que sou, Marquinho, eu apostei que era uma saia, só que uma saia não para mulheres, mas para... Bujão. Bujão. Cabo de bujão. A senhora leva quanto tempo para aprontar esta saia de bujão com esse detalhe? Eu levo dois dias. Isso aqui já é uma tela, a gente já tem, já pinta ela direto na tela. É um porta fósforo, você usa o fósforo e o pano de prato. Olha só, tudo embutido. Tudo embutido. Ou puxa saco. Isso aqui é, você coloca o saco. É, do supermercado, às vezes as pessoas colocam dentro do fogo, não colocam no bujão, e fica desagradável, fica feio, chega a pessoa. Então, eu puxo a saco, você chega, coloca ele aqui e puxa aqui. Isso aqui é o? Caminho de mesa. Caminho de mesa. Você, aqui também, olha só, Marquinho, mostra aqui esse detalhe, Marquinho. Todo trabalhado. Como é que a senhora faz primeiro aqui, dona? Faz primeiro essa rosinha lilás, depois você continua com o branco. E aí vai intercalando. Intercalando e emendando, fazendo o xizinho e já emendando. Dona auxiliadora, as mulheres que estão vendo esse programa agora em casa e que de repente estão achando tudo maravilhoso, como é que faz para encontrar a senhora? Onde é que a senhora expõe o seu trabalho? Na verdade, só aqui na prato, porque eu tenho uns clientes já que vai para fora também. Não é só aqui, não fica só aqui em Teresina. Vai para fora, tem uns clientes de fora que me compram, já encomendam, já faço. Aí, muitas vezes, eu não dou conta. E eu tenho uma querida de sábado que eu gosto sempre de estar aqui. Aprendi e gostei de ficar aqui e não estou aqui. Isso é um trabalho terapêutico? É um trabalho terapêutico, sim. Eu perdi um filho e para eu não ficar depressiva, o médico me encomendou para que eu fizesse alguma coisa. Algum trabalho. Algum trabalho. E esse trabalho eu aprendi aqui e hoje eu dou até lá no Hospital do São Marcos, para as outras mães que têm problemas com filhos. Além da senhora ser uma boa pintora, com uma boa bordadeira, a senhora também é uma boa costureira. É, com certeza. Porque tem tudo isso junto, né? Com certeza. Essa aqui dá mais trabalho. Por quê? Porque ela tem um vestido. Ela tem um vestido, não. O vestido, você tem que apregar todo na máquina. Além de você fazer ele, você tem que apregar todo na máquina. Para que o cliente não venha a ter nenhuma reclamação. Massa. Estou saindo aqui da dona auxiliadora para a dona? Luísa. Dona Luísa, que já está com a mão na massa, trabalhando. O que a senhora está fazendo aí, dona Luísa? Uma capa de fogão. Também, né? É. Só que toda trabalhada. Isso. Olha só, Marquinhos, que detalhe maravilhoso. Isso aqui serve até para, tipo assim, a mulherada que está em casa, triste, quando de repente aparece esse seu trabalho artesanal, já alegra o ambiente. É verdade. Deixar a casa mais bonita. De mãe para filha. Essa aqui também borda, pinta também. Ela trabalha com artesanato também. No caso, borda e pinta? Isso. Pinta e borda? Isso. Agora eu vou chamar a dona auxiliadora para a gente encerrar essa matéria com as duas artistas, artesãs aqui da Zona Norte de Teresina. Então, Maria Luísa e Maria Auxiliadora Mesquita. Ao lado dessas duas guerreiras, dessas duas mulheres que fazem um trabalho excepcional, estamos chegando ao final de mais um programa Criatividade Direto da TV Assembleia. Se você quer fazer parte do nosso time, é só você entrar em contato com a nossa produção 31333377. Quem sabe a próxima edição do Criatividade pode ser na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Com as imagens do meu amigo Marquinhos e os trabalhos técnicos do Renatinho, a edição da Tati Guimarães, estamos chegando ao final de mais um Criatividade aqui direto da Zona Norte de Teresina, mais precisamente da Praça da Telemá, Mocambinho. Tchau, galera! Música 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 Música